7 horas e 43 minutos de volta com o Manhã no Ar e de volta vou falar com a Juliana Silva. Eu tinha me despedido dela ainda há pouco, né Juliana? Eu tinha me despedido de você, você voltou e voltou com notícia boa, viu? A Feira Norte do Estudante chega a sua décima edição agora em 2019. Mais de 245 mil pessoas já passaram por lá e eu quero te perguntar, Juliana, aproveitar que você continua com a gente aqui, explica pra gente como essa feira funciona, como é que isso ajuda os estudantes, os acadêmicos, como é que faz? Enfim, traz as informações. Trago sim, vem, Manuel. Como você disse, é uma notícia ótima. A gente sempre fala sobre oportunidade de emprego, sobre oportunidade de educação. Esse é o nosso dever também, enquanto jornalistas, enquanto programa Manhã no Ar, que abrange tantas casas, né? Então você que está em casa, para tudo que você estiver fazendo pra ouvir esse recado. Porque nessa décima-feira do estudante, o principal tema é, não há idade para voltar a estudar. Olha só que mensagem bacana, né? De repente você que tenha parado de estudar por algum motivo, você mulher, que teve bebê, que teve filho, a gente sabe que muitas mães param de estudar, param de trabalhar por conta dos filhos, então chegou o momento de você retornar a aprender mais um pouco, a estudar mais um pouco, ou então você homem, que seja por qualquer motivo, tenha parado de estudar, chegou o seu momento, viu? Nessa feira vão ser debatidos vários temas, vai ter palestras, a Faculdade Anhanguera vai estar lá também de portas abertas para receber você, para fazer aí todo um cronograma do que é melhor para você. Inclusive, vai ser bastante discutido a modalidade de educação à distância, conhecida como EAD, que vem aí sendo difundida em todo o Brasil e que dá oportunidade para quem parou de estudar ou para quem está trabalhando, já quem já está no mercado de trabalho, continuar com os seus estudos, porque como o nome diz, é educação à distância. Então tem todo um cronograma que você pode participar, várias facilidades, inclusive de pagamento em faculdades, em cursos, ou seja, oportunidade para você voltar com os seus estudos, voltar com essa oportunidade de educação que todo mundo merece, né? Então você que deseja participar, pode fazer a sua inscrição no site, que eu vou dar agora, é o www.feiranortedoestudante.com.br do jeitinho que você está vendo aí no seu vídeo. A feira começa a partir da quarta-feira, agora, e vai até sexta-feira, das nove da manhã até as 22 horas. Ou seja, é um dia inteirinho de programação para você que deseja aprender, que deseja voltar para esse mercado de trabalho. Como eu iniciei falando aqui, que era para você parar tudo, para prestar atenção no nosso recado, viu como é importante você querer e você ter também esse incentivo que a gente dá aqui para você, para você voltar a estudar? Então, pronto. E agora sim, Manoel, vou ficando por aqui. Essas foram as notícias que eu trouxe hoje aqui no Manhã no ar e eu fico feliz demais de poder encerrar a minha participação dando uma notícia dessa, viu? Volto com você. Muito bem, Juliana. Obrigado pelas informações. E aí, olha, reforçar o incentivo da Juliana por meio também desta ação aí para os estudantes e, de fato, não tem idade para se continuar estudando ou para se voltar aos estudos. Eu, inclusive, estou com vontade de voltar para a sala de aula, viu, Juliana? Apesar da idade. Obrigado, Juliana. Até amanhã, se Deus quiser, viu? Vamos seguir por aqui. A Corregedoria Nacional de Justiça iniciou na segunda-feira os trabalhos de inspeção ordinária no Tribunal de Justiça do Amazonas. O principal desafio é o cumprimento dos prazos dos processos e a redução de custos. Em Manaus serão fiscalizados os setores administrativos e judiciais do Tribunal de Justiça do Amazonas e os cartórios do Estado. Estamos indo a todos os tribunais brasileiros, tribunais estaduais, federais, trabalhistas, militares, eleitorais, fazer uma radiografia, um levantamento, saber o que está funcionando com excelência, saber o que precisa aprimorar. É uma inspeção no sentido de, cada vez mais, ter para a sociedade um poder judiciário efetivo, produtivo, de qualidade, e que responda os anseios da sociedade. De acordo com o ministro, o principal desafio é com relação ao cumprimento dos prazos dos processos e tentar reduzir custos. A gente faz um diagnóstico em cima de quanto custa cada processo. E não temos só dificuldade de dizer que é cara no judiciário, cara em todo o executivo, legislativo, porque tem um aprimoramento do poder. Temos que formatizar todo o poder, temos que criar mecanismo de que, dentro do mínimo necessário, se possa oferecer ao juridicionado uma melhor qualidade de prestação juridicional. A inspeção ordinária já foi realizada nos tribunais de justiça de 14 estados. Aqui no Amazonas, os trabalhos vão até a próxima sexta-feira. Nós não temos, assim, obstáculos visíveis. Os obstáculos visíveis são aqueles que nós temos aqui na corte, é que nós temos o menor número de servidores do país. Nós estamos tentando nos adequar com esse concurso justamente para a gente prover essas vagas. Hoje o tribunal trabalha com menos de 50% da sua capacidade de servidores. E durante essa semana, a população vai poder ir até o tribunal fazer reclamações e solicitar informações sobre o serviço judiciário no Estado. É um tipo de verificação, de correição, o trabalho das corrigidorias, importante de ser feito. Hoje, por exemplo, eu ouvi uma declaração do presidente do Superior Tribunal Federal dizendo que a justiça não é cara, comparando com outros poderes, que a justiça não é cara. Apesar de mais de 60% dos juízes, dos magistrados, ganharem acima do teto constitucional por conta dos aditivos, dos incentivos, do bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquilo outro lá, que o cidadão comum não tem, que o profissional do setor privado não tem, mas, enfim, o judiciário tem. E é claro, o teto constitucional, mais de 60% dos juízes no país ganham acima desse teto. E não são apenas os magistrados também, não. Não, viu? Alguns secretários, aqui mesmo no Amazonas, se você entrar no site do Tribunal de Justiça do Amazonas e procurar, é escondidinho, viu? É escondidinho. Mas se você entrar lá, você vai encontrar servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas ganhando mais de 70 mil reais. É quase o dobro do teto constitucional. E dizer que a justiça não é cara no país é complicado. O que cumpre os prazos, pior ainda. Mas, enfim, 7 horas e 50 minutos. No primeiro mês da Operação Verde Brasil, foram aplicados mais de 100 termos de infração, que totalizam mais de 36 milhões de reais em multas. De acordo com o balanço divulgado ontem pelo Ministério da Defesa, os recursos são destinados ao Tesouro Nacional. Segundo a Agência Brasil, as multas foram aplicadas principalmente pelo Ibama e Instituto Chico Mendes por práticas ilícitas, como mineração e garipo ilegal, desmatamento e apreensão de madeira. A Operação Verde Brasil é a ação governamental voltada ao combate aos incêndios e crimes ambientais na Amazônia. Ao todo, foram envolvidos mais de 8 mil militares e integrantes de agências municipais, estaduais e federais. 143 viaturas, 12 aeronaves, 87 embarcações. Foram apreendidos 28 veículos e 63 pessoas foram detidas, além das 112 multas. E esse número deve continuar, viu? Esse número deve continuar. E falando sobre o meio ambiente, a gente vai falar agora da chegada do presidente Jair Bolsonaro a Nova Iorque para a reunião da ONU. Essa chegada dele foi marcada por protestos, inclusive. Essa reunião da ONU tem como tema principal situações climáticas, desmatamentos e tudo mais. Ativistas se reuniram em frente ao hotel onde a comitiva brasileira está hospedada para protestar contra as atitudes do governo sobre a Amazônia. Em uma rede social, Bolsonaro afirmou que sabe que será cobrado por líderes mundiais por conta da política ambiental para a região. O presidente do Brasil deve usar os 20 minutos de discurso hoje durante a abertura da Assembleia Geral da ONU para defender a tese de que o governo não tolera crimes ambientais e que a crise na região tem sido usada pelos países europeus para intervir na soberania nacional. A gente segue acompanhando as declarações do presidente, acompanhando também como isso vai fazer, inclusive as críticas que ele deve receber de outros países. Com certeza amanhã a gente comenta esse assunto aqui no Manhã no Ar. Mas agora a gente vai direto para a redação do Jornal da Crítica. Bom dia, Dante. Tudo bem, meu amigo? Olá, Manuel. Bom dia. Tudo bem? Dante, deixa eu pegar esse gancho da notícia aí sobre a chegada de Bolsonaro lá à Nova Iorque para a gente falar também dos protestos que ocorrem lá, jovens denunciando os líderes mundiais, em específico a menina lá, a Thunberg. Eu esqueci o primeiro nome dela? Greta Thunberg. Greta Thunberg, exatamente. E ela fez um discurso muito forte, né, Dante? Ela fez um discurso forte não só em conteúdo, Emanuel, mas na postura que ela apresentou lá. Não parecia que era uma garota de 16 anos falando para 60 líderes mundiais, 60 líderes de nações do mundo inteiro. Ela não se intimidou diante da situação. Ela, só para quem não conhece a Greta Thunberg, ela é uma sueca, uma estudante sueca de 16 anos que em agosto do ano passado começou a fazer protestos isolados por conta das mudanças climáticas. Ela simplesmente parou de ir às aulas às sextas-feiras para fazer um protesto solitário na frente da escola que ela estudava lá na Suécia. E essa postura dela, essas manifestações constantes dela começaram a ganhar o mundo. Ela já fez discurso na COP24, já fez discursos em vários locais do mundo falando sobre as mudanças climáticas. A gente está vendo aí algumas imagens lá do discurso dela e a gente está vendo que ela está falando assim com uma postura forte. Ela não faz aquela mera leitura, né? Ela, de fato, defende essas questões. Ela foi muito dura em alguns pontos. Falou para os líderes que eles estavam tirando os sonhos das crianças. Acho que isso é bem objetivo quando você trata desse ponto. Ela falou que tem... Ela também citou, por exemplo, em relação à ciência, que são 30 anos de estudo da ciência falando das mudanças climáticas, falando dos danos que o mundo tem feito ao próprio mundo, que o homem tem causado ao mundo, e que esses líderes mundiais estão ignorando esses pontos. A gente não vê evolução, a gente vê acordos assinados, a gente vê discussões, a gente vê fóruns, a gente vê várias situações, mas o problema só aumenta. A gente vê essas mudanças no clima no mundo inteiro e isso afeta diversos aspectos da vivência humana em todo canto do mundo. E ela foi muito dura em relação a isso, falando que também não iria perdoá-los se alguma coisa de mais grave acontecesse. Tem o ponto da inocência de uma jovem, de uma criança, praticamente, de uma adolescente falando, mas sem perder o conteúdo, sem deixar de ser a declaração de alguém que está ali há anos acompanhando esse tema e que mostrou para muita gente que fica só ali na internet, só falando e que diz que não é grande o suficiente para fazer alguma coisa, que se você fizer algo de fato concreto, se você começar a usar até aquele clichê, se você começar a cuidar do seu quintal, você pode mudar a sua cidade, se você mudar a sua cidade, você pode mudar seu estado, se você mudar seu estado, você pode mudar seu país e o mundo. Ela começou sozinha, sozinha, convenceu a própria casa, a mãe dela, por exemplo, não viaja mais de avião para reduzir, para fazer sua parte na redução da emissão de gases poluentes no mundo, a família não come mais carne vermelha, então, assim, ela começou a mudar a própria realidade para depois querer mudar o mundo e estar chegando. Em um ano, ela conseguiu chegar em uma assembleia, num fórum climático da ONU, então, assim, fica uma lição para muita gente sobre o quão a nossa palavra tem poder, como a gente pode fazer, sim, a diferença no mundo. Exatamente. E é interessante esse exemplo, né, Dante, que se a gente quer mudar o mundo, tem que começar a mudar dentro de casa, tem que começar a mudar a postura em casa mesmo e mudar com postura, com ações e com atitudes. Aproveitando esse teu gancho rapidinho, só porque ela é uma garota que tem Asperger, aquela síndrome ali que é um estágio do autismo e ela fala que, por isso, por conta dessa síndrome, ela não aceita, ela é preto ou branco, ela não tolera que as pessoas falem uma coisa e façam outra, e é por isso que ela tem essa revolta tão grande. E deixou muito clara essa revolta dela para esses líderes mundiais, colocou em rosto deles a contradição e uma coisa que me chamou a atenção da fala dela, Dante, é quando ela disse que eu deveria estar do outro lado do oceano na sala de aula, era lá que eu deveria estar, estar na escola, mas em vez disso estava na reunião da ONU lá falando com esses líderes. Outra coisa que eu acho emblemático no posicionamento dessa adolescente, Dante e telespectadores, é que ela está representando realmente o futuro. E quando ela coloca em que os conflitos ou os interesses por trás dos grandes problemas ambientais de hoje em dia estão muito voltados para a economia, quando os líderes estão pensando apenas na economia, não estão pensando na geração futura, não estão pensando no futuro, na geração dela ou na geração que vem depois dela, então não há essa preocupação. A gente percebe a partir, por exemplo, percebe a partir, por exemplo, dessa coisa científica aí que ninguém chega a um critério. E invocado que está falando de ciência. Um grupo cientista diz isso, outro grupo diz aquilo, outro lá, aí um que atende ao interesse econômico diz, outro e ninguém chega a acordo nenhum, a consenso nenhum. Um escolhe no que quer acreditar, né? Exatamente. Aí se torna muito mais uma questão de fé do que uma questão de ciência. E quando a gente fala de ciência, um dos critérios para ser científico é que precisa ser checado. Exato. Se alguém apresenta uma pesquisa que dá o resultado tal para ser considerado científico, é porque ele colocou lá a metodologia que ele utilizou para chegar naquele resultado, uma metodologia que pode ser testada por outras pessoas. Começa com a hipótese, explica a metodologia, chega lá o resultado final e comprova que aquilo de fato é, né? Exatamente. Para ser científico precisa desse rigor. Impressionante que a ciência diz uma coisa, o outro vem lá, não, não é isso, não é isso, não é aquilo. E aí a gente não sabe mais se é científico mesmo, ou se é lenda, ou se é seja lá o que for, o fato que o mundo não se entende e a gente está vendo as consequências disso aí. Exatamente. Agora, Dante, deixa eu mudar um pouco de assunto, trazer aqui para a nossa realidade. A gente inclusive trouxe isso em primeira mão aqui na nossa conversa, em relação ao pagamento da tarifa de ônibus apenas por meio da bilhetagem eletrônica. Tem vereador dizendo que é inconstitucional e eu fiquei surpreso quando eu vi isso, quando eu vi inclusive que era o assunto que a gente ia trazer aqui, viu, Dante? Porque a gente sabe que a Câmara, a Câmara de Vereadores, não tem lá um posicionamento contrário ao que o Executivo Municipal fala, né? E aí, é um lobo solitário na Câmara dos Vereadores? É o vereador Chico Preto, né? Que é alguém que ainda consegue manifestar algum tipo de oposição ali, vez ou outra ali em relação ao prefeito. A gente falou de interesses econômicos em detrimento à ciência, né? Agora a gente fala de interesses econômicos em detrimento à população, né? É um posicionamento lá do Chico Preto, ele defende, ele sustenta, que esse decreto do Arthur, que defende, que obriga, né, que o pagamento seja feito por meio da bilhetagem eletrônica apenas, ele fere a lei orgânica do município, né? Porque a lei orgânica do município prevê o pagamento em dinheiro. Então, o que ele sustenta? Que não dá pra você, por um decreto... Mudar uma lei. Esse decreto não pode ser... A gente não está acima de uma lei, né? É bem básico isso até, né? Não tem muito o que ser questionado. Agora, o que acontece a partir desse posicionamento do Chico Preto, dessa proposta que ele faz de suspensão desse decreto? Ele ainda vai ser analisado pela presidência da Câmara. Se ele for analisado, ele demora 30 dias... Se ele for aprovado, ele demora 30 dias pra ser analisado em plenário. E aí entra no que você falou. A gente sabe que a Câmara não tem um posicionamento de embate ao prefeito, não tem nenhuma postura, muitas vezes, até republicana, que é de se colocar alguns pontos que vão em desagrado ao prefeito, né? Ela trata tudo ali como se fosse uma coisa só, uma extensão da Prefeitura Municipal de Manaus. Então, assim, fica difícil a gente imaginar que essa proposta de anulação vá prosperar. Por tudo que está envolvido, o presidente da Câmara é da base do prefeito, a gente tem uma base gigantesca ali de aliados, então, assim, se depender dessa maioria, isso não vai acontecer. Agora, esse barulho precisa ser feito, porque é uma coisa que afeta os trabalhadores rodoviários, ela afeta também a população. não dá para você dizer que é uma modernidade, é por questão de segurança. Até parece que vão parar de um vá de ônibus para roubar celular, né? Não dá para você imaginar que o cara entra no ônibus para roubar mil reais, dois mil reais. Ele entra para roubar o dinheiro que tiver ali, o pouco dinheiro que tiver e pega celular, pega cordão, pega relógio. É isso que a gente vê no dia a dia. A gente noticia isso aqui em todos os jornais, no nosso site, a gente noticia isso nos programas de televisão também, aqui da TV A Crítica. Então, é isso que acontece. Não dá para você achar que você vai mudar o mundo com esse tipo de decreto. É modernidade? É. Agora, por que essa modernidade não acompanha outras coisas do transporte coletivo? Ninguém sabe o horário que o ônibus passa. Fizeram um aplicativo que engana meio mundo, porque o que mais tem é relato de gente. O cadê meu ônibus? Diz que ele vai passar daqui a 10 minutos, ele passa daqui a 20, daqui a 30. Então, é uma modernidade falsa, é uma cortina de fumaça para tentar mascarar alguma coisa que não traz benefício à população nesse momento. Se houvesse outras coisas, outros pontos de modernidade, outros avanços, de fato, no transporte coletivo, aí sim faria algum sentido. Mas, nesse momento, da maneira que está, e só para relembrar, para reforçar, que foi um assunto que foi trazido e discutido aqui no Manhã no Ar, em primeira mão. Exatamente, exatamente. Eu penso também, Dante, que em termos de modernidade, a primeira modernidade que a população que utiliza o transporte coletivo, nós estamos falando aqui num dia de pico de cerca de 700 mil pessoas na cidade de Manaus, precisa? É de ônibus. De ônibus. E olha que não é nenhuma modernidade assim, não são ônibus de alta tecnologia, não. Ônibus novos, simples, simples, ônibus. Ônibus comuns, mas novos, que atendam a população com o mínimo de segurança. Qualquer pessoa que rode mais de uma hora em Manaus, ela vê pelo menos um ônibus pregado, não tem como. É, é, é. Não tem como. Isso é fato. E se vem da Zona Norte ou da Zona Leste utilizando algumas empresas, ele fica com medo de ficar pelo meio do caminho. Tem alguns articulados aí, que eu vejo a hora dele se desmembrar, se desfazer no meio da rua. Já não estão mais tão articulados assim, né? Exatamente. Estão articulados assim. Se é para modernizar, vamos trocar essa frota? Qual que é a dificuldade? Há os senhores vereadores, inclusive, que têm a obrigação de fazer a fiscalização do sistema, de tudo que é da alçada da prefeitura, os vereadores foram eleitos para fiscalizar, para representar os cidadãos manauaras. É para isso que eles foram eleitos. Não foram eleitos para representar o interesse da municipalidade. Pelo contrário, para representar os munícipes, fiscalizando. Os vereadores poderiam fazer alguma ação para intervir nesse sistema? Sim. Se é para modernizar, por que ninguém está falando nada em termos de modernizar essa frota? Diminuir o risco? Dante, portas quebradas, cadeiras quebradas, ônibus sem o assoalho, ônibus em pane o tempo todo. É uma situação... Você não melhora, você não constrói uma casa, você não constrói uma casa sem começar pela base, pelo tijolo. Você vai começar ali na base, você não vai começar pelo telhado. Não tem como. Como é que vai melhorar o sistema de transporte coletivo se o transporte coletivo, de fato, se o ônibus não presta, sendo bem direto. A gente vê isso todo dia. Não é... A gente não está aqui inventando a roda. Os ônibus hoje de Manaus são velhos, pregam, tem vários defeitos, como você citou aí, os tais aplicativos não funcionam. Então, assim, tem muito problema para resolver antes desse. Tem muito. E os vereadores, de fato, não se posicionam da maneira como deveriam se posicionar. Você falou que eles foram eleitos para representar os munícipes, de fato, e não foram eleitos para serem como subsecretários, como adjuntos do prefeito, que é o que acontece na prática ali. A gente sabe que esse decreto tem relação com aquele taque assinado pelo Ministério Público também, faz parte de umas ações de segurança, pelo menos os 200, 300 reais no máximo, que é o que dá a renda que o ônibus, dependendo da linha, que o ônibus apura, porque o dinheiro das viagens não fica na caixa do veículo, não. É retirado. Ele não passa o dia todo lá, né? Exatamente. Ele sai do terminal, quando volta, ele recolhe e fica nessa... Pelo menos esses 200, 300 reais, mas os celulares vão continuar sendo roubados. Os caras vão continuar invadindo ônibus. Então, em termos de segurança pública, é uma ação muito limitada. O Ministério Público aguarda aí que a Justiça se pronuncie sobre aquela ação que quer que a tarifa não aumente enquanto a frota não for renovada. Esse foi um compromisso, inclusive, do último reajuste que aconteceu. Eu nem lembro quando. Tem dois anos, Dante? Tem. Eu não lembro. Vamos lá fazer dois anos agora. Mas um reajuste que veio junto com o compromisso de renovação da frota. Essa renovação não aconteceu. E nunca veio. Não aconteceu. Se a Justiça não pode determinar ou não vai determinar ou está esperando o bendito prazo para atender o que está solicitando o Ministério Público, os vereadores poderiam fazer alguma coisa. Os vereadores poderiam fazer alguma coisa. Digo, olha, porque se já vão mudar isso aí, essa medida, esse decreto que torna obrigatório o pagamento por meio eletrônico, por meio do Passa Fácil, ele permite que os empresários abram mão dos cobradores. Começa por aí. Não é mais necessário. Tem um equipamento eletrônico lá pra quem tem o cobrador pra olhar pra cara das pessoas? Não precisa. Onde isso funciona não tem mais cobrador, né? Exatamente. Então, os empresários já podem abrir mão em relação a isso aí. Vão ter um custo a menos. E qual é a contrapartida disso? Se essa proposta, se esse decreto é realmente pra atender o Ministério Público, tudo bem, mas ele pode estar pra atender também os empresários. E o que vem a seguir? O aumento da tarifa e a gente terá um aumento da tarifa novamente no sistema da forma como acontece? Porque, Dante, a última coisinha, Dante, antes de eu te ouvir e o telespectador também. Se houvesse realmente o interesse em melhorar o sistema, a intervenção seria só financeira ou seria no sistema como um todo? Porque a intervenção que acontece desde julho é só no lado econômico, é só no lado financeiro da coisa. E ela não é vista pela população, a gente não vê efeito prático, a gente inclusive viu coisa pior, a gente viu frota reduzir, a gente viu as empresas reduzirem a frota em muitos casos. Agora, você estava elencando vários pontos aí e eu acho que é legal a gente lembrar também que tem praticamente quatro anos das faixas exclusivas e os ônibus continuam do outro lado da rua. Até hoje, também nesse ponto de renovação, de renovação de frota, a gente tem as faixas exclusivas há anos e os ônibus continuam mais do outro lado da rua do que na própria faixa exclusiva. Tem mais ônibus do outro lado da rua do que na faixa. Se em quatro anos quando eles criaram essa faixa exclusiva eles conseguiram renovar a frota, não dá pra gente ter esperança de que um decreto de bilhetagem eletrônica vai fazer isso, porque aquilo ali era uma questão de lógica. A gente tinha uma faixa de um lado que precisa de portas de um lado, não tem como fugir disso. Então, por que um decreto de bilhetagem a gente pode imaginar que eles vão investir em alguma coisa? Não vão, infelizmente a gente sabe que não vão. Se não tiver, se os vereadores mantiveram essa postura subserviente à Prefeitura Municipal. Bom, meus amigos, você que está acompanhando a gente no Meia Noir, acompanhando essa nossa conversa, você sabe em quem você votou. Você sabe quem foi que caminhou aí no teu bairro pra pedir voto pra você. Que abraçou, que beijou as criancinhas e conseguiu se eleger e estar na Câmara. Só durante a campanha, porque eu estou todos os dias nas ruas da cidade, Dante. Eu ainda não vi, cara. Não vi. Em rua e buracada, nas comunidades, em locais onde as pessoas estão precisando das coisas. Eu não vi. fora da política, eu não vejo esses caras na rua. Então, você que votou, você sabe em quem você votou e dá pra acompanhar aí o que está fazendo pela municipalidade. E é importante relembrar porque ano que vem estão de novo aí na rua, né? Exatamente. Ano que vem tem beijinho novamente na rua, né? Tem, tem. Estão ensaiando tudo de novo. Dante, obrigado, meu irmão, pela conversa, pelo papo. Amanhã a gente se encontra por aqui novamente. Obrigado, Mano. Até amanhã. Vamos seguir por aqui? Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar sobre saúde. O Amazonas registrou esse ano 9.800 casos confirmados de sarampo. Mas apesar desses 9.800, quase 10.000 casos, a doença é considerada controlada segundo as autoridades. Mas, com reforço, o Ministério da Saúde anunciou o envio de um novo lote de vitamina A. É um suplemento considerado importante no controle da doença. De Atra, mesmo disponíveis desde 2005 nos CAICs e unidades básicas de saúde, as cápsulas de vitamina A já estão faltando nos estoques. Ele considera um medicamento importante no combate ao sarampo. A vitamina A, ela não é para combater o vírus. O que acontece é que o vírus, ele acaba destruindo uma proteína chamada mucina, que ela é presente na pele e na mucosa. E, com isso, a vitamina A, ela é importantíssima nessa fabricação dessa proteína. Então, a vitamina A é importante para isso, para que ela combata, aumenta o sistema imunológico dos indivíduos, combata e fabrica essa proteína para proteger a pele, a mucosa, que faz as consequências desse vírus. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, este ano já foram confirmados mais de 9.800 casos de sarampo no estado. 82% em Manaus, quase 10% em Manacapuru e 1% em Itacoatiara. Além da suplementação, os médicos recomendam ainda o consumo de alimentos que já contém vitamina A, como o tomate, o ovo, o pimentão e a cenoura, que, segundo esta nutróloga, pode prevenir também a cegueira, um dos problemas causados pelo sarampo. Cegueira, xerofitalmia, que é o ressecamento dos olhos, a diminuição da acuidade visual noturna, então, como se fosse, a gente chama de cegueira noturna, entre outras complicações relacionadas à visão, ao trato gastrointestinal, alguns pacientes podem evoluir com alteração do trato gastrointestinal, do epitélio intestinal, com diarreia, tudo isso. Então, a vitamina A, ela vai trabalhar para evitar essas complicações. Mas os especialistas reforçam que a melhor forma de evitar o sarampo é a vacinação. E com esse surto, foi colocado a dose zero, que seria em crianças de seis meses até um ano, tá? Uma dose extra. E essa dose extra não deixaria com que não tomasse as duas outras vacinas, tá? Então, é importantíssimo a população vacinar quando tiver um programa de suplementação dessa vacina, dessa vacina extra, para essa faixa etária. Vacinar é o jeito de evitar a doença. Não tem uma outra forma. Tá sob controle, mas aí, você viu os dados. Dez mil casos confirmados. É muita gente, viu? Então, vamos vacinar, pessoal. Oito horas e doze minutos. Dá para colocar na tela aqui as interações? O pessoal está participando aqui com a gente. É o de baixo e se de cima, eu já li, do Sidney Barbosa eu já li. Aqui de baixo é a Irassema Santos, lá de Manacapuru, acompanhando as notícias todos os dias. Um abraço para a Irassema e Manacapuru, para todo mundo de Manacapuru assistindo a gente. Ótimo dia a todos. Não percam só o Jornal. Isso foi na hora da interação com a Juliana. Vamos lá, sobe lá. Temos outra aqui também. É a Célia do Bairro da Paz que está mandando um bom dia para a gente aqui. Ela e abraço para os filhos dela e esposos que estão ligados no manhã no ar. É a Cecília, né? Eu estou lendo ruim, né, minha diretora? Puxa vida. Ainda bem que a minha diretora puxa a minha orelha aqui no meu ouvido. Bom dia, apresentador. Ungido por Deus. Olha, estamos ligados nesse programa que é de grande audiência lá no João Paulo. É a Nizietti. Acertei agora. Não, está escrito Nizietti aqui, diretora. É Nizietti, então. Bom, Edson Souza, parabéns pelo programa. É nota 10. Um abraço, Edson. Bonitão, Edson, aí tirando a foto. Tem mais uma aqui embaixo. Sabe essa última aqui? Sempre que posso assistir o seu programa, gosto porque fico informada das notícias que acontecem na cidade. Eu não sei quem é. Obrigado por assistir o nosso programa. Terminou aqui? Eu tenho essa outra aqui, minha diretora. Paramos por aí. Bom dia, já ligado melhor. É o Walter Marinho. Abraço para o Walter Marinho ligado no nosso programa. Beleza? Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente volta, viu? Vamos ver também que no dia 13 deste mês começou a ser liberado o saque do FGTS. Você sabe. Onde tem dinheiro, tem também golpistas, viu? É importante ficar ligado. Os detalhes a gente traz já já. Tem também no quadro lição de casa, viu? Nós vamos mostrar o aplicativo que vai auxiliar no mapeamento sobre a pavimentação urbana. Atuando no controle de pavimentação urbana. Ele se trata de um aplicativo de instrução e fiscalização da pavimentação urbana. Então ele vai fazer com que esse conhecimento seja passado um pouco mais para a população, né? Porque nós da academia nós temos esse conhecimento. Gabriela e Leandra pensaram no APP visando a acessibilidade de informações a todos. Como, por exemplo, conceitos técnicos sobre pavimentação e infraestrutura. Inscreva-se noistol